Se você acredita que devido a essa obstrução do primeiro mandato de busca e apreensão e esse tempo que demorou para que um novo mandato fosse expedido pode ter descaracterizado a busca e apreensão corre-se o risco de ter perdido algum tipo de documento importante e relevante para o caso? Bem, a obstrução inicial pode ter trazido algum tipo de prejuízo sim só que nós não trabalhamos com ilação e nem com suposição então após a análise de todo o material apreendido é que nós poderemos chegar a uma conclusão definitiva sobre isso uma busca e apreensão tem que ser feita de forma rápida e isso acabou não ocorrendo na primeira tentativa mas o judiciário socorreu o nosso recurso e determinou uma outra o que fez com que a gente pudesse ainda obter muitos documentos que agora irão para análise